E aí gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu vim trazer um tour pelo meu quarto atualizado. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já escreve aqui embaixo, compartilha o meu vídeo pra geral e me siga lá no meu Instagram, Sebastião01. Então né pessoal, eu tava meio subindo aqui do meu canal, por conta que meu celular tá sem espaço. E também que eu tô sem muita ideia de vídeo, se vocês tiverem alguma ideia, bota aqui nos comentários, tá pessoal? Que eu vou tá adquirindo todas as ideias e agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Pessoal, ó, na hora que chega, a vista é essa, né? E quando entra, aqui tá a cama, né? A cama mudou porque a cama era aqui assim e agora tá assim, né? Mudou a posição da cama. Tá com essas coisas aqui, ó, tá com esse filho de feijão, né? Que eu não consegui tirar, por conta que tem feijão dentro, né? E aqui tá os capaceteiros, meus livros de escola. Um pambuzinho, né? De gasolina e tudo mais. É, o espelho, né pessoal? O espelho. E a janela, né? Que tem vista pra rua. E meu quarto ficou desse jeito, pessoal. E aqui, né? Vai ser um cenário. Quando tiver vídeos, é que vai ser um dos cenários. Quando tiver vídeos que eu vou trazer, respondendo alguma coisa. Se vocês quiserem que eu volto com a outra história de terror, deixa aqui nos comentários. E é essa parede aqui de fundo que eu vou pra gravar vídeo. E pessoal, o meu quarto tá desse jeito, né? Eu mudei a cor também. Que antes era duas cores e agora só tá uma. Só tá esse verde. Mas também eu quero que futuramente, né? Eu quero que mudar a cor. Então deixa aqui nos comentários alguma coisa legal que vocês acham. Então gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Já escreva aqui embaixo. Compartilha meu vídeo pra geral. E me siga lá no meu Instagram. Você baixa um 01, pessoal. Vamos lá, me dá uma forcinha, tá? Tchau.